E na receita da semana nós vamos aprender a fazer uma das receitas mais tradicionais do acampamento Farroupilha, Carreteiro de Charque. Nós estamos hoje no piquete Cabo Tocos e vamos conversar com o patrônio Luiz sobre algumas dessas tradições. Uma delas é a receita de hoje, que vai ser Carreteiro de Charque, né Luiz? Isso aí. Mas o Luiz vai nos contar um pouquinho primeiro o porquê do nome Cabo Tocos, qual é o significado? Muito bom dia. O piquete Cabo Tocos foi formado através de uma mulher brigadiana, né? Então ela foi a primeira mulher brigadiana enfermeira e a gente fez uma história do nosso piquete em cima dela, de Cachoeira do Sul ali, uma história que a gente trouxe bem interessante. Então como as mulheres, nós somos quatro mulheres da patronagem, a gente formou essa história aí que ficou bem bacana pra nós. Então hoje o Cabo Tocos já tá há 19 anos aí, no acampamento Farroupilha aí. Temos ali firme, forte e vamos seguir essa tradição aí. Como diz o lema do nosso piquete, lutando pela tradição. Mantendo a tradição, mas com as mulheres algumas vezes à frente do piquete, né? Tem que ter as mulheres pra nos ajudar. Mas em parceria, né, Luiz? Eu acho que é o mais importante a gente trazer isso, né? E hoje a receita vai ser carreteiro de charque, isso? É, o prato mais típico do acampamento Farroupilha, que é o carreteiro de charque, né? Que a gente faz todo dia aqui, a meio-dia, a noite, todo dia nós temos o carreteiro de charque aqui. Mas esse de carreteiro de charque tem algumas curiosidades, né? Ah, com certeza. Cada um tem um jeito de preparar, né? E como é que é esse teu jeito? Aqui, a gente mesmo que faz aqui. Então eu tenho aqui, eu preparo a carne aqui, ó, que eu tô preparando ele. É, costela desossada, vazio. E depois eu coloco pra secar ele aqui. E daqui nós vamos preparando o bicho velho. E essa é a forma tradicional de se preparar o charque? É, o mais tradicional que tem no tempo dos carreteiros que usavam, né? Como não tinha geladeira, né? O pessoal fazia as carreteadas. Então era o modo que eles tinham pra preparar o charque. Secavam na cerca e aqui a gente seca e volta o fogão pra ficar bem certinho. E já usamos ele aqui. Vamos lá, então vamos ao preparo agora. Vamos lá. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é que nós vamos pegar uma manta aqui, uma costela desossada que eu tenho aqui, ó. E vou picar ele e vou fazer o preparo. E depois do carreteiro picado, né? Aí vamos lá pra tirar o sal. Colocando na água aqui, já preparando pra tirar o sal dele. Aí já tinha alguma coisa de água, né? Água pra ser quente, pra... Isso, bota água fria, bota pra dar uma esquentada ali. Dá uma escaldadinha nele. Esse é o processo mais rápido, né? É, é o processo mais tradicional, né? Mais rápido tem pra fazer. Porque no tempo dos carreteiros ele só esquentava uma água e botava ali. E deixava. É, deixava lembolo, escura ele e já vai pra panela pra fritar. Já vai pra panela. Não precisa ferver nada, né? Não, o blu não ferver, né? Não ferver. Ele perde o sabor daí. Agora dá uma abafadinha nele ali e já vai pra panela pra fritar. Então tá. Agora vou escorrer o sal. Só uns minutinhos mesmo, né? Pra tirar o sal. É, só ele botando a água quente, já escoa ele e já vai pra fazer a fritura daí. Dá uma fritada. Dá uma passadinha de água pra tirar bem o sal. E aqui está pronto pra fritura. Agora será frito. Na panela de ferro. Aqui está sendo preparada a fritura. Vou botar uma manha de porco pra ficar mais gostoso, mais saboroso. Carreteiro. E vamos preparar. Vamos agora, próximo passo é o alho e a cebola, picadinha, pra dar o sabor. Tem aqui o alho com a cebola já. Dá uma abafadinha, uma pitadinha pra soltar o sabor. E logo vem o arroz. Agora vai dourar a cebola e o alho já vai preparar o arroz. As quantidades é no olho, né, Luiz? É, aqui não tem muita medida, só nada. Só no olhar, assim, o cara já... Até o sabor, o cara já sabe que ele tá bom. Cozinheiro de tradição sabe. Então agora eu vou colocar o arroz. Agora vamos pôr o arroz. Dessa quantia de panela, uns 2 quilos aqui. Dá uma fritadinha, douradinha. Essa quantidade de comida, de carreteiro, dá pra quantas pessoas, mais ou menos? Mais ou menos em torno de 20, 25 pessoas, 2 quilos de arroz. Agora vamos pôr o arroz bem. Aqui eu boto mais um pouquinho de sal, pra... Porque a gente tira todo o sal, mas geralmente tem que colocar mais um pouco depois. Porque ele vai ficar sem sal, né? Pra não ficar tão salgado. E o sal, ele acentua o sabor dos temperos também? E esse, depois ele abafa a panela, daí ele baixa o sal. Se não colocarmos um pouquinho, fica totalmente sem sal, né? Então a gente sempre coloca um pouquinho mais, pra ficar mais saboroso o arroz, né? Claro. Agora aqui ele já tá preparado pra colocar água. Água quente. Agora vai a água do arroz. Mais ou menos em torno de... Tá tapando, passando uns 2, 3 dedos pra cima do arroz. É uma quantia exata. Aqui é tudo meio no olho. Exatamente no olho. É, no olho, quando você sentir. O carreteiro é uma comida muito simples, mas muito saborosa, né, Luiz? É, é um sabor muito bom, aroma do charque, né? Que ele vem sequinho, fica seco ali, pendurado ali. Ele solta um sabor muito bom. Bem campeiro, típico. Agora eu vou deixar abafado em torno de uns 20 minutos. E depois nós vamos ver o final, como é que ele vai ficar. Como é que vai ficar. É isso aí. Vamos aguardar. Tá no aguardo aqui. Agora eu vou abafar por uns 20 minutos. Então, depois de 20 minutos a fervendo, nós estamos finalizando o carreteiro de charque. Então, pra finalizar, um temperinho verde por cima, uma salsinha, uma cebolinha, pra dar aquele tradicional sabor. E está pronto pra ser servido já. Está pronto o nosso carreteiro e eu gostaria muito de agradecer ao Luiz por nos ter recebido aqui no piquete. Luiz, muito obrigada. Eu que agradeço pra fazer parte dessa belíssima carreteira de charque aí. E está pronto pra ser degustado junto com uma... Aqui nós temos o feijão campeiro e aqui uma vaca atolada também aqui, no servir para o nosso pessoal aí. A famosa vaca atolada que é mais tradicional também do parque aqui. O pessoal pede muito esse dia. E as portas estão abertas disponíveis para o público, se quiser nos visitar, comer aquele belo carreteiro de charque aqui. É só chegar no piquete Cabo Touco que nós temos à disposição aqui. Está feito o convite então, gente. Muito obrigada. Eu que agradeço.